E aí, pessoal? Mais uma aulinha, graças a Deus. Hoje, mistura com a reação. Vamos lá, sem perder tempo. A gente vai misturar, antes de qualquer coisa, deixa eu falar aqui de solutos diferentes que não reagem. Por exemplo, eu vou misturar sal com açúcar, NaCl com C12H22O11, que é a sacarose. Então, eu tenho 0,1 mol de NaCl em 1 litro e 0,2 mol de açúcar em 1 litro. Qual é o volume final? O volume final é sempre a soma dos volumes iniciais. Serão 2 litros, está certo? E aí, eu vou ter o quê no final? Eu continuo tendo 0,1 mol de açúcar e vou tendo, desculpa, 0,1 mol de sal e 0,2 mol de açúcar, só que em um novo volume. Então, pessoal, quando eu misturar solutos diferentes que não reagem entre si, o que é que acontece? A quantidade do soluto é a mesma, só que o volume aumenta. Então, se eu tenho a mesma massa do soluto ou o mesmo número de mol do soluto, mas o volume aumenta, então a concentração diminui. Então, só vai alterar a concentração. A gente pode falar bem direitinho disso, está certo? Analisando, pessoal, uma questão. Essa questão aqui, ele coloca íon. E ele diz aí, misturando-se 100 ml de uma solução aquosa 0,1 molar de NaCl com 100 ml de uma solução 0,1 molar de KCl. Se tiver o mesmo cátion ou se tiver o mesmo ânion, não vai haver reação entre eles, né? Então, aí, no caso, tem o cloro, tem o íon cloreto em solução aquosa. Então, não vai haver reação. Aí ele diz, a solução resultante deverá apresentar concentrações molares de íon sódio, íon potássio e íon cloreto respectivamente iguais a quanto? Pessoal, essa questão é bem interessante. Primeira coisa que eu vou fazer é vamos achar o número de mol do NaCl. NaCl, o número de mol dele é dado pela molaridade, que é 0,1, vezes o volume, que é 100 ml. Tem que ser em litro. 100 ml divide por mil, não é? Acho em litro, 0,1 litro. Então, quanto é que eu tenho de NaCl? 0,01 mol. Bem devagarinho. Pessoal, o NaCl na água, ele dissocia. Então, a proporção é 1 para 1 para 1. 1 mol para 1 mol para 1 mol. Se aqui eu tenho 0,01, então eu vou ter 0,01 de Na+, e 0,01 mol de Cl-, do íon cloreto. Legal? Vou usar agora a mesma lógica. Vou achar o número de mols do cloreto de potássio, do KCl. Quanto é a molaridade dele? 0,1 molar. E qual é o volume dele? Também são 100 ml. Ou seja, 0,01 litro. Então, eu tenho a mesma quantidade. KCl é um sal, porque nem começou por H, nem terminou por OH. Lembra do primeiro ano? Então, como é um sal, em água dissocia. A proporção é 1 para 1 para 1. 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, pessoal, se aqui eu tenho 0,01 mol, 0,01 mol, 0,01 mol. Só que isso aqui está tudo misturado agora. Ora, então, Na+, K+, e Cl- estão todos misturados no novo volume. Qual é o volume? 100 ml da primeira com 100 ml da segunda. Tenho 200 ml. Então, o que é que eu vou fazer? Olha bem, pessoal. Eu vou agora encontrar Na+, eu tenho somente 0,01 mol. Verdade. Ora, K+, eu também tenho 0,01 mol. Mas Cl- não. Cl- eu tenho 0,01 mol da primeira e 0,01 mol da segunda. Eu tenho 0,02 mol. Achei a minha quantidade em mol do soluto de cada íon desse. Basta dividir pelo volume. Mas, Gustavo, qual é o volume? Eu misturei. Se eu misturei, o volume é a soma dos dois volumes iniciais. Vai valer 200 ml. Então, aí, o volume final é a soma dos volumes iniciais. Então, Na, K e Cl- agora tudo dividido por 0,02 litros. Fazendo a continha, 0,01 por 0,02 litros dá 0,05. 0,01 por 0,02 litros. Por que 0,02 litros? 200 ml, né? Dá 0,05. E aqui, 0,02 por 0,02 litros dá 0,01 mol por litro. Achei a quantidade de cada um na solução final. Questão bem interessante. Faz de novo, tá? Refaz, é importante. Aqui a gente tem, ó. Em um becker, foram misturados 200 ml de uma solução de cloreto de cálcio de concentração 0,05 molar. Então, a solução 1 é formada por cloreto de cálcio, CaCl2, tá? E 300 ml de uma solução 0,08 molar de cloreto de sódio. Cloreto de cálcio e cloreto de sódio. Ambos têm o mesmo ânion. Não vão reagir. Então, vê, pessoal. 0,05 molar, 200 ml. 0,08 molar, 300 ml. Ele quer saber, a solução final, a quantidade de íons cloreto. A questão é muito parecida com a anterior. Vou achar o número de mol da solução 1, o número de mol da solução 2. Vamos achar? Então, olha aí. Primeiro passo, ó. Calcular o volume da solução final somando o volume das duas primeiras. Então, eu já sei que é 500 ml. O segundo, calcular a concentração de cloreto de cálcio. Vamos lá? Então, a gente faz M1, V1, M final, V final. Eu sei, pessoal, que a minha molaridade final é 0,02 molar. E o terceiro passo, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou fazer agora, olha aí. A concentração de cloreto de sódio na solução final. Que achei por M1, V1, M2, V2, 0,48. Já sei quais são as concentrações. O que é que a gente faz agora? Exatamente. Olha aí. O quarto passo é determinar a concentração do íon em solução. Ele vai sofrer o quê? Uma dissociação. Cloreto de cálcio vai dar cálcio mais 2 Cl. Eu tenho dois cloreitos. Então, 1 mol para 1 mol para 2 mol. 0,2, 0,2, 0,4. E no outro, Gustavo? No cloreto de sódio. Aqui a proporção é 1 para 1 para 1. Então, vai dar quanto aqui? 0,48, 0,48, 0,48. Pronto. Quanto é que eu tenho de cálcio? 0,2 molar no volume todo, que é meio litro. Dá 0,4 molar. Quanto é que eu tenho de sódio? Olha, sódio também vai ser 0,48 pelo volume. Mas o cloreto, eu apareço com ele nos dois. Eles estão misturados. Eu misturei. Então, tem 0,4 com 0,48, que dá 0,88. No volume total, 1,76. E o sódio é só dividir 0,48 pelo volume total, que é meio litro. Dá 0,96. Achei de novo as concentrações de todos os seus íons conforme a gente queria ver. Não é legal, pessoal? Agora, a gente tem uma questão que vai reagir. Veja, ele colocou aí para você. Juntando-se 300 ml de HCl, 0,4 molar. Olha que legal. 300 ml de HCl, 0,4 molar, com 200 ml. Pessoal, eu estou juntando. Se eu estou juntando, eu estou misturando, tá? De NaOH, 0,8 molar. Pergunta-se, quais serão as molaridades da solução final para o ácido, para a base e para o sal formado? Preciso usar o quadro. Olha aí. Qual é a reação que vai ter aqui? HCl, que é um ácido, mais NaOH, que é a base, dando quem? Sal e água. Pessoal, às vezes dá um branco, né? E a gente se pergunta, por que HCl é um ácido? É porque começa por H. Segundo o conceito de Arrhenius, ácido começa por H. É uma maneira mais simples de entender. E base termina em OH. Então, vamos achar o número de mol? Bora. 0,4 mols em 1 litro, não é? Mas eu não tenho 1 litro. Eu tenho quanto? 0,3. Gustavo, por que tu tem 0,3 litros? Porque eu tenho 300 ml. 300 ml, que são 0,3 litros. Então, 0,3 multiplicado por 0,4 vai dar o que a gente quer achar. 0,12 mol. Então, pessoal, inicialmente, eu tenho 0,12 mol do ácido. Gustavo, muda a cor aí para ficar mais fácil. Aí fica, é? Vamos lá. Quanto é que eu tenho da base? 0,8 molar. Que são 0,8 mols em 1 litro. Mas eu tenho 200 ml, que são 0,2 litros. Ah, então agora é só multiplicar 0,8 vezes 0,2, não é, Gustavo? É. Que vai dar quanto? 0,16 mols. Então, aqui eu tenho 0,16 mols. Não tenho nada do produto ainda, porque a minha reação está apenas no início. Certo. Agora me diga. Vá, você que está aí me olhando. Qual é a proporção da reação? 1 para 1 para formar 1. Despreza a água. Não me interessa a água, não, tá? Então, pessoal, quanto é que vai reagir? Se tem que reagir na mesma proporção, sempre vai reagir a quantidade do menor. O reagente limitante. Como eles estão na mesma proporção, sempre vai reagir aquele que estiver em menor quantidade. É o limitante, tá? Então, vai reagir 0,12. Não pode reagir 0,16, porque aqui nem tem 0,16. Por isso que sempre reage a quantidade do menor. E vai formar quanto? 0,12. Porque é a mesma proporção. Então, quanto é que sobrou no final da história aqui? Não sobrou nada do ácido. Então, a molaridade final para o ácido é exatamente 0, não é? Gustavo, quanto é que sobrou para a base? Eu tinha 0,16. Reagir 0,12 sobra exatamente quanto, pessoal? Vai sobrar 0,04 mol. Certo. E como é que eu acho a molaridade da base? A molaridade final da base... Lembre que todo mundo misturou, hein? Vai ser 0,04 pelo volume final. Quanto é o volume final? 300 mais 200 ml, meio litro. Ah, Gustavo! É verdade, né? Dividir pela metade é multiplicar por 2, né? Então, aqui é 0,08 molar. E o sal não tinha nada, formou 0,12. Então, vai ter quanto? 0,12 no final. Mas 0,12 em quem? Quem é a molaridade final do sal? Também, ele misturou. É 0,12. Em que volume, pessoal? Em 500 ml. Então, a molaridade final do sal é 0,24 mol por litro. 0,24 molar. E aí, a gente achou o valor de cada um deles. Então, pessoal, a gente hoje, né? Dê um passinho a mais, né? Essa questão aqui, já houve uma reação entre um ácido e uma base. Ela já pode ser vista como uma titulação. Não é legal? Foi bom, não foi? Refaça, reveja, que vale muito a pena. Um beijo, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser.